Vou ensinar para vocês de uma forma muito simples e fácil como formatar um notebook positivo. O modelo dele é o NIC S1990. Olá amigos do nosso canal, eu me chamo Paulo, eu sou o Ramos da Informática e vim aqui hoje trazendo para vocês esse notebook aqui. Nós vamos na prática aprender a formatar ele. Se o computador está com vírus, está travando, vamos aprender a mexer nesse notebook hoje. Vamos entrar no setup e aprender a dar ordem de boot nele. Vamos na prática agora pessoal, aprender a formatar esse notebook. Primeiramente eu vou mostrar para vocês a configuração desse notebook. Esse notebook aqui é um notebook que tem um HD de 250GB, tem uma memória DDR3, o módulo dela de 2GB de memória. Ele está com um processador aqui em cima, um Intel Celeron, um B800. O sistema operacional dele de fábrica está aí, é o Windows 8. Essa aí é a configuração dele, tem a câmera HD, microfone, tem uma tela LCD de 14 polegadas. Vamos para o setup aqui. Pessoal, para vocês poderem entrar nessa área do setup aqui, que controla toda a parte do computador, vocês vão pressionar, ao ligar o computador, vocês vão pressionar a tecla F2 do teclado. Ao ligar o computador, vocês vão pressionar essa tecla F2, ficar pressionando até entrar nessa tela aqui. Entrando nessa tela aqui, vocês vão usar teclas direcionais do teclado. O que é isso? Essas quatro setas aqui, por a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Está aqui, que se chama setas direcionais do teclado. Então, a gente vai vir com as setas direcionais do teclado para a direita. Aqui está a configuração do notebook. Vamos vir com as setas direcionais para a direita. A memória deles é de 2GB. Nós vamos vir nessa opção aqui, que está o Windows 8. A gente vai jogar o Windows 7 ou o Windows 10. A gente vai ter que alterar essa função aqui. Então, com as setas direcionais, você seleciona ela, vem aqui no teclado e dá um Enter. Aqui, seleciona ela e você dá um Enter. Aí você bota as setas direcionais para cima, seleciona outros e aplica o Enter de novo. Que ele está apto agora para instalar o Windows 7, 8 ou 10. Que se deixar naquela função, ele somente instalar o Windows 8. A gente vai vir com as setas direcionais agora para a direita de novo. E a gente vai vir aqui em boot. Embute aqui com as setas direcionais para baixo. A gente vai vir aqui, descendo e subindo. Você sobe e desce com ela, para baixo e para cima. A gente vai ter que estar nessa posição aqui, o máximo posição. O teu HD está aqui, você vai ter que dar um Enter. Você vai ter que selecionar para cima, selecionar e colocar a primeira opção de ordem de boot como CD. Aí você vem aqui embaixo. E essa função aqui tem que estar como o segundo também. Que é o HD. Que é para fazer o reconhecimento mais rápido. Para quando for ligar ele. Essa segunda não é tão importante você deixar não. Mas a primeira tem que estar no CD. A segunda é para que o reconhecimento da BIOS reconheça mais rápido o teu HD também. Para não fazer a leitura por sequência de ordem de boot. Então botamos o primeiro boot pelo CD e o segundo boot que realmente ele vai vir pelo HD. E a nossa prioridade aqui é o CD. A gente vai aplicar aqui um F4 do teclado para salvar. Salvar e exite, sair. A gente vai aplicar um F4 no teclado. Está aqui. Um F4 no teclado. E está perguntando aqui, para salvar as informações do setup? Sim. Vocês com uma mídia de CD ou DVD dentro. Ou um pendrive. Se for o caso pendrive, você será assinar a ordem de boot pelo pendrive. Não pelo CD. Eu já estou aqui com uma mídia de CD aqui dentro, na lateral. Esse notebook tem gravador de DVD. Eu vou estar vindo aqui e apertando o Enter. E logo em seguida aqui, pessoal, vocês podem notar. Se vocês quiserem pressionar F11 para o boot, vocês podem pressionar. E esse aqui é o F11 para o boot. Vocês veem aqui, eu pressionei o F11, mas não precisava que ele venha direto pelo boot. É só apertar o Enter. Com as setas direcionais do teclado, a gente vem aqui e seleciona o gravador de DVD. Dá o Enter. E automaticamente, vocês podem notar aqui em cima, que ele está piscando ali. DVD. Um, dois, três. Dá o Enter. E automaticamente, vocês podem notar aí, que ele já começou a ler a mídia de DVD. Vamos prosseguir, então, com a parte de configuração, para a gente agora entrar aqui nessa área aqui agora. Nós vamos vir aqui e selecionar o teclado. Português Brasil ABNT 2. E clicar em Avançar. Em seguida, clica aqui para instalar agora. Vamos aguardar que está fazendo o carregamento. Já já vamos entrar na tela. Já apareceu a tela. Aqui nessa função aqui, a gente vai selecionar a opção 86, que é o 32, ou 64. Esse notebook, como tem 2 GB de memória, eu vou estar instalando o sistema 86, tá pessoal? O sistema 86, que ele é o Windows 32. Selecionar, vou instalar também o profissional, que o Ultimate é muito pesado. Tá, tem o Ultimate aqui, ó. Versões, todas as versões, mas eu vou no profissional, que é um pouco mais leve para esse notebook. Em seguida aqui, clicar em Avançar. Logo em seguida aqui, ó. Está informando aqui os termos de licença para a Microsoft. Nós vamos aceitar os termos. Setinha aqui. Clica no lado aqui em Avançar. Logo em seguida aqui, nós vamos clicar nessa função aqui, Personalizada. Personalizada. Aqui está a área principal do computador, que é a área do HD. Aqui, qualquer problema que você tenha a partir desse momento aqui, ó. A tua máquina está com algum problema no HD, tá? Daqui para frente não pode dar o erro, porque chegou até aqui e tudo está legal no seu computador. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai clicar aqui nessa aqui, ó. Selecionar todas elas. Às vezes, a minha tem duas. Se a tua tiver cinco ou seis, você exclui tudo, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Aqui, excluir essa partição. Ok. Ó, outra selecionada. Ok. Está aqui então. Esse HD aqui é de 320. Ela mostra como 298 GB. Já não existe mais sistema operacional nesse computador. Não tem mais nada. Está zerada e está sem partição. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar uma partição dentro desse HD para instalar o sistema operacional. Então, com ela selecionado, a gente vai clicar aqui em novo. Em seguida, a gente vai clicar em aplicar. E ok. Nota-se aqui que ela vai criar uma outra partição, ó. Isso. Está vendo? O espaço do sistema, que é 500 MB. E o espaço primário, que é onde é instalado o sistema operacional, que é 297 GB. Logo em seguida, pessoal, é só clicar em avançar. Em avançar, que ele vai fazer toda... Copiar todos os arquivos do Windows, ó. Ele copiou numa boa. Por enquanto, não está dando nenhum erro. E está preparando os arquivos para instalação. Tá? Aqui vai chegar em 100% ainda. Enquanto chegar, a gente volta. Aí, pessoal. Já copiou os 100% de arquivo. Já instalou recursos. Instalando atualizações. E no momento agora, aí, está reiniciando o computador, pessoal. Vamos aguardar aí. Essa hora aí, pessoal. Ele está fazendo a instalação. Está atualizando as configurações de registro. Vocês não precisam clicar em nada. Que daí, em seguida, ele vai fazer tudo sozinho. Vamos aguardar. Depois de reiniciar o computador, automaticamente, ele volta para essa mesma tela. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo os ajustes finais, tá? No sistema operacional. Ele está colocando os dispositivos tudo em ordem, tá? Ele está fazendo todo o check-up final. Para poder fazer a conclusão aí da instalação do sistema. Logo em seguida, aí, ele vai estar reiniciando a máquina de novo. Chegando na reta da instalação do sistema operacional Windows 7. Depois de reiniciar várias vezes o notebook, pessoal. Chegando na tela aí, que agora, a partir de agora, é tudo fácil, né? Aqui nessa área aqui, vocês colocam o seu nome. Eu, como estou na loja aqui, costumo botar casa, larra, alguma coisa parecida. Isso aqui é notebook de cliente. Clica aqui em avançar. Logo em seguida aqui, se você quiser botar uma senha, você coloca uma senha aqui. Aí, em seguida, você coloca ela de novo para confirmar a sua senha. E aqui embaixo, você coloca uma dica para essa senha, que no futuro você esqueça aí. Você tem uma dica que você possa recuperar a sua senha. No caso, eu não quero senha, é só clicar em avançar direto. Aqui, ó. Se você tiver a chave do produto, o original, você clica aqui. Se você não tiver a chave e for ativar ele pelo crack, você clica em ignorar. Ignorar aqui. Logo em seguida, vem o calendário. Vocês observam aqui, ó. Hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro. Aqui o horário são 1h44, mas no caso não são 1h44, são 12h44. Aqui acertei o relógio e clica aqui em avançar. Em avançar, está fazendo a última configuração aí da tela da área de trabalho, pessoal. Vamos abrir agora a área de trabalho. Não precisa fazer mais nada. Simplesmente, depois que você instalar o Windows 7, vocês precisarão, é, precisa, né? Instalar os drives. Os drives, vocês podem entrar no meu vídeos aí. Eu tenho uma playlist de inúmeros vídeos sobre informática. Clica ao lado aí e vocês vão encontrar como instalar o drive. Vocês podem instalar o drive pelo drive boot, pelo drive pack 13, 16. Tem várias formas de você instalar o drive. Vamos aguardar aqui a abertura aí. A abertura, então, pessoal, da área de trabalho, somente a lixeira, tá? A lixeira, sistema operacional totalmente formatado, zeradozinho. Agora, somente fazer a instalação dos drives e logo em seguida fazer a instalação dos programas, né? Eu costumo instalar o codec, o enra, os navegadores, instalo o pacote de office, plugin codec, enfim, tudo eu faço a instalação no computador. O cliente já sai da loja aqui com ele totalmente instalado. Só conectar na internet e já tá tudo instalado. Ok, pessoal? Hoje, aprendemos aí no nosso canal aí é como formatar o notebook positivo. O modelo dele é o NIC S1990. Valeu, pessoal. Se gostou do nosso canal, se inscreva no nosso canal. Deixe esse like aí, nos comentários, qualquer dúvida, mande pra gente no comentário que é assim que possível o nosso canal tá pronto pra responder pra vocês. Valeu, pessoal. Forte abraço a todos e até a próxima. Fui, tchau. Tchau. Tchau.